Bom, meninas, hoje, então, vamos falar sobre as mãos, né? Então, eu estava vendo que o significado das mãos, que Schneider diz que a mão é a manifestação corporal do estado interior do ser humano. Em algumas civilizações, a mão é doadora da vida e da força, representando o espírito vital e procriador. Olha só que legal, né? E são, as mãos, elas são essenciais para qualquer tarefa que fazemos. Então, a gente escove os dentes, a gente penteia o cabelo, né? A gente se veste, trabalhos manuais, trabalhos de casa, seguro do filho, tudo a gente precisa das mãos. E a gente não dá importância tanto assim para elas, no cuidado nas nossas mãos. A gente olha para as mãos só para ver se o esmalte está bem feito, né? Ou não tem. Então, a gente olhar para as nossas mãos, realmente ver essa manualidade, se tem dor, se é mais quente, se é mais fria. Tudo isso é muito importante, né? Segurar objetos, apertar, sinalizar. E, com certeza, para as nossas crenças, né? Então, o rezar, o pedir, né? O exaltar, o se manifestar. Tudo a gente faz com as mãos, né? Orar, dependendo da religião de cada um. As mãos, elas estão presentes o tempo todo, né? A gente doa, a gente se doa com as nossas mãos. Bom, gente, então vamos pegar aqui a nossa Faixa Conecto e deixar aqui. E, primeiro, a gente vai fazer, simplesmente, uma mão contra a outra. E vamos sentir esse calor da Paula das nossas mãos. Eu estou com um tecido, não estou com espaço, é que eu não consigo chegar em casa a tempo. Porque eu não queria perder a aula. Não tem problema. Ótimo, não tem problema. E aí, a gente vai colocar nas nossas orelhas. E só sentir. E vai inspirar profundamente. E expirar profundamente, umas três vezes. E aí, a gente vai colocar nas suas mãos. E solta o ar. Isso. Novamente. E sobre o nosso externo. E aí, a gente vai colocar nas suas mãos. Inspira e expira profundamente, umas três vezes. Novamente. Nosso alho pélvico. No diafragma, inspira e expira profundamente. No diafragma, inspira e expira profundamente. Isso. É sempre bom a gente começar qualquer prática estando aqui e agora presente. Então, vamos pegar nossa face Conecto, dependendo do tamanho, da elasticidade, um pouquinho maior ou menor. Vamos dar um nó em ambas extremidades. Vamos enrolar um pouquinho que as nossas mãos vão caber ali dentro. Então, a gente dá em volta da nossa cintura e vamos enfiar, colocar as nossas mãos aqui como se fosse uma mão de pato e abri-las. E a gente vai colocar sobre uma superfície ou no chão mesmo e vamos sentir só isso. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. A face Conecto, ela tem um importante papel que ela nos traz esse chamado habilidade áptica. O que é essa habilidade áptica? Como é que é um tecido? Ele é frio? Ele é quente? Ele é sedoso? Ele desliza mais? Desliza menos? Como é que é segurar isso? Como é que é essa sensação na minha mão, no meu pé, no meu corpo? Isso é chamada habilidade áptica. Então, abre e fecha. E vamos sentir como a minha mão, as minhas mãos se comportam nesse deslizar de abrir e fechar. E agora, eu vou fazer um movimento aqui, para um lado e para o outro, chamado desvio radial e unar. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Será que um lado é mais do que o outro? É bom? É confortável? Eu sinto dificuldade? Agora, como se eu fosse fazer uma garra, ó. Como se eu fosse fazer uma garra. Uma ventosa. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Uma ventosa. Eu expando a minha mão, cresço os dedinhos e volto. Mas não tiro a mão do chão ou da mesa. Eu expando as minhas mãos lá no solo e eu volto. Vou e volto. E agora, eu vou um pouquinho, como se fosse uma enceradeira. Vou um pouquinho para um lado. Passo sentido horário. Tudo para um lado. Passo para o outro lado. E vou sentindo a minha mão nesse deslizar. Aí eu vou uma para frente e uma para trás. Uma para frente e uma para trás. E eu convido meus ombros, a minha escala, a deslizar também. Um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. E aí eu volto e faço o símbolo do infinito ou o símbolo do oito aqui deitado. E a mão, ó, ela vai deslizando, ó. Ela vai fazendo que nem um skate. Que nem surfar. Para um lado, para o outro. E aí depois eu mudo a direção. Quem foi para o lado direito, começa para o lado esquerdo. E vai inserando. E vai inserando. Veja essa mobilidade das mãos. Esse sentido das mãos. É bom? É confortável? É bom? Isso. E aí eu vou expandir. Abro o meu coração. Olho um pouquinho lá para o teto e volto. Inspiro. E volto. Inspiro. E volto. Expando a minha mão. Cresço os dedinhos. Cresço todos os dedinhos. E volto. Convido a minha coluna. Meus ombros. Posso também experimentar fazer a respiração ao contrário. Não tem problema. Experimento fazer a respiração ao contrário. Vejo. Percebo. Como meu corpo responde. E se eu vou para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Sempre minha mão crescendo. Expandindo. Cresce os dedos. É bom fazer isso. Eu sinto dor nos meus dedinhos. Não estou acostumada a fazer isso. Muito bem. Vou admitir aqui. E aí. Eu vou colocar as minhas duas mãos aqui. Como um movimento de prece. e vou fazer para cima e para baixo. Vou abrir toda a minha mão nessa habilidade áptica. Capaz, reconecto. Luz, proporciona. E vou fazer um movimento aqui. Rotação interna, rotação externa aqui do ombro. Pressiono. Uma palma da mão contra a outra. Para cima e para baixo. Se sentir dor, evita. Cuidado. Tem gente que não consegue. Muito bem. E a mão agora. Eu jogo ela para um lado. Jogo ela para o outro. Jogo para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. E agora eu vou abrir dedinho por dedinho. Dedinho indinho. Abre, 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 abre. Fecha, 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 fecha. Abre, 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 abre. Fecha, 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 fecha. Estou aqui. Abro, 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 abro. Fecho, 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 fecho. Abro, 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 abro. Fecho, 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 fecho. Dedinho por dedinho. Vai abrindo e vai fechando. Agora eu tento desgrudar, ó. Mindinho com mindinho. E volto. Depois o outro. E volto. Depois o anelar. E volto. Depois o outro. Depois o polegar. Aí eu volto pelo polegar. Indicador. Anelar. Até chegar no meu dedo mindinho. É difícil? Dá vontade de desgrudar, né? É fácil? É fácil, Nádia? Pra Nádia é fácil. Pra mim é um pouquinho difícil. Determinados dedos. E agora eu tiro tudo e volto. Tiro tudo e volto. Aí eu como se fosse, ó. Eu aperto a minha mão. Aperto a mão. Muito prazer. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. E aí, novamente, empurra a minha mão, ó. Empurra a minha mão. Faço uma forcinha. Vou empurrando. Ora pra um lado, ora pro outro. Ora pra um lado, ora pro outro. Ora pra um lado, ora pro outro. Agora eu vou fazer a máscara. E vou tentar. Eu vou fazer sem pra mostrar pra vocês. Eu faço aqui um ok. E vou botar a máscara e tirar. Vou colocar a máscara e tirar. Vamos tentar fazer com a pássia conecta? Aí precisa de um treinamentozinho, né? Bota a máscara. Tira a máscara. Última vez. E a bandeja? A bandeja é assim, ó. Eu olho pra mão e volto. Eu olho pra mão e volto. Eu olho pra mão e volto. Então, com a face eu conecto. Eu tô aqui. Vou e volto. Ela cria uma resistênciazinha. 90 graus. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Tenta ficar bem 90 graus. Palma da mão, cotovelo e seu ombro. Um braço é diferente que o outro. Um punho é diferente do outro. Será que eu tenho? Isso, 90 graus. Isso aí. A Nádia é excelente aí nas mãos, hein? É isso aí, Nádia. Isso aí. A gente pode... Ó, vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Um lado meu é mais furto que o outro. E cansa um pouco, né? Muito bem. Expando e volto. Cresço a minha mão. Por todos os dedinhos. Vou e volto. Muito bem. Apoio a mão na mesa. E vamos tentar tirar. Dedinho por dedinho. Primeiro tira o dedo mindinho. Depois o anelar, o indicador, o polegar. E vamos tentar tirar. Dedinho por dedinho. Cada um vê o que consegue. Não é tão fácil, não. É treinamento. Coordenação motora. Dedinho por dedinho. É importante a gente trabalhar a força das nossas mãos. Como eu falei no começo, Schneider diz que a mão é a manifestação corporal do estado interior do ser humano. Em algumas civilizações, a mão é doadora da vida e de força, representando o espírito vital pro criador. Olha que legal. São as mãos. É a cura pelas mãos. É se doar, se permitir pelas mãos. E aí vai. Relaxa o corpo, como se fosse uma grande enceradeira. E aí cada um faz do jeito que quiser. Pra um lado, pro outro. Solta o corpo. Abre e fecha. Mais pro lado, mais pro outro. Sentindo todos os nossos dedinhos bem alongados, bem conectados, enraizados. São os pés que enraizam. As mãos também. Elas estão enraizadas. Elas estão nos dando vida. Criando essa biotensegridade. Pés, mãos. Muito bem. Vai lá na frente. Relaxa. Inspira e expira profundamente. Mais três vezes. E volta devagar. Cabeça última a chegar. E vamos sentir como é que as nossas mãos estão. Solta. Perceba como é que as mãos estão. Parece que elas estão mais soltas. Mais leves. É isso aí, meninas. São os trabalhos de mãos. Que a gente, né? Às vezes não dá muita importância. E pra gente parar e perceber como elas são importantes pra vida como um todo. E pra qualquer atividade física que a gente vai fazer essa conexão dos pés e das mãos. Então, a gente tá lá fazendo, às vezes, um exercício, né? E tudo. Estica a mão. Volta. Projeta a mão. Olha o movimento que a mão tem. Olha quanta coisa a gente pode fazer com as mãos. E a gente não dá essa importância na hora dos movimentos. Os pés e as mãos. Cresce, expande, né? Como se fossem grandes raízes. É isso aí, meninas. Bom almoço pra vocês todas. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, beijo. Obrigada, Débora. Obrigada a todos. Obrigada a todos.